Pois é galera, Brawl Talk chegou e com ele as novidades da nova atualização e eu vou reagir e comentar um pouquinho dando minha opinião nesse vídeo, bora lá? Bom galera, como é de costume, começou com esse filminho aí, né, como se fosse um filme mesmo, na verdade bem curto, né, meio que um trailer falando um pouquinho sobre a nova atualização, alguns detalhes da nova atualização que particularmente eu acho meio bizarrinho, essas coisas, tá galera, sei lá, quero saber do que vem, não dessas resenhas aí, mas enfim, eu acho que tem gente que curte, né E daí nós teremos mano, como temática, e eu queria pausar pra mostrar um pouquinho o ambiente pra vocês, pra gente poder ver esse ambiente, né, temática já é do Gus, tá, engraçado que chegou a temática do Gus, mas não chegou nenhuma skin pra ele, né galera Então é a estação fantasma, a temática, o mapa ficou bem da hora, né, esse forte de gemas No canto esquerdo tem aqui embaixo também um fantasminha, tá galera, ele tá com uma maletinha, inclusive com óculos escuros Não sei se cada um representa algum tipo de Brawler, né, tem ali um com chapéuzinho, um com pirulito, tem outro com chapéu coco, aqui embaixo também com óculos e tal Aí aqui embaixo vai ter também uma fantasminha feminina, tá rapaziada, com chapéuzinho, eu até curti, né, e tem aí também essa pegada aí do símbolo do Star Park, tá galera Eu fiquei até com dúvida se o novo Brawler, ele pega essa temática de Star Park, eu sei que ele tá no trio da Lola com o Fang, né rapaziada Nesse momento eu tô até um pouco enrolado aqui sem saber se o Fang e a Lola é de Brawler na verdade, né, eu não sei se tem alguma coisa a ver com Star Park, tá galera Começou falando um pouquinho sobre a atualização, que no dia que ela chegar, mano, vai chegar o desafio também do Brock com a skin, mano, que é básica, tá Ela aparenta ser de 49 gemas, porque galera, se vocês observarem aí, o efeito de ataque na verdade não aparece, às vezes, lembrando pra vocês No Brawl Talk não tem efeito e depois quando a skin chega tem efeito sim, beleza, mas aparentemente essa skin é um pouco mais básica, né O Brock aí vira zumbi, beleza, e a arma dele na verdade é um caixão, beleza galera Ó, pode ver que o ataque dele, ó, é a bomba normal, né, o foguete normal, beleza A animação dele ali também não alterou, beleza, ó, a super dele Então eu acho muito difícil ser um desafio de 18 vitórias, tá rapaziada Eu acho que vai ser de 9 vitórias, tá, mas enfim, sendo de 9, 12, 15 ou 18, não importa, ou mesmo 10 ou 8, não sei Não importa galera, vai ter vídeo aqui de dicas, de Brawlers e composições pra você conseguir vencer esse desafio Então fica ligado no canal, mano, se você é novo por aqui, deixa o like, se inscreve aí no canal Porque você vai conseguir acompanhar aí as dicas e facilitar um pouco a sua vitória nesse desafio, beleza rapaziada Mas no geral é bacana aquela skin, eu quero que vocês observem essa skin do Grom também, tá Que é ele meio que Frank Stein, né, mas já temos o Frank original, né, então é o Frank Grom É muito interessante aí o efeito de ataque e de super dessa skin, beleza Ela, particularmente assim, não me agradou tanto assim, porque ela é bizarrinha, mas é pra ser mesmo Porque a temática de Frank Stein torna, né, o personagem um pouco bizarro, beleza galera Então é intencional isso ao meu ver, ok Mas os efeitos dela são muito bons, ó Pode observar, na super, mano, muito da hora, velho Esse efeito de super é muito bom, beleza rapaziada O efeito de ataque também é bacana Então, de forma geral, essa skin é bem bacana mesmo, eu curti pra caramba essa skin Eu acho que ela vai ser mais baratinha, tá Tanto é que ela vai ser sorteada por criadores de conteúdo da Supercell Essa skin da Colt, né, Colt Inspetora, beleza Também é uma skin que me agradou visualmente Olha o efeito de ataque dela, mano Aparenta ser muito da hora Ela tem animação ali personalizada Bem bacana mesmo, tá galera A gente vai ter aí a volta dessas skins, né Muito da hora essas skins, né E a gente vai ter, mano, no tier 1 do passe Essa skin temática também, né Que é da Penny, rapaziada Ela tava na thumb ali Eu achei bacana, tá Teve gente que não curtiu a skin Eu particularmente achei até boa essa skin, tá galera Ela vai ter o efeito A animação personalizada Efeito de ataque personalizada E a super, pelo que aparenta, vai ser Esse bichinho aí, né Que eu esqueci o nome, beleza E a gente vai ser aí Apresentado o novo Brawley, beleza galera Particularmente Ele não me agradou tanto assim Ele parece ser bem forte, tá Ó, muitas referências aí, né Tem agora do Indiana Jones Eu esqueci esse filme, mano Mas ele é muito conhecido Matrix, Rambo E aí Vingadores, né Guerra Infinita Enfim, rapaziada Muitas referências, né Olha o Busty aí Ele aparenta ser muito forte, tá galera Principalmente porque ele é um tanque Mas tem um alcance um pouquinho mais longo, tá Mano, esse Brawley Ele no X1 contra os outros tanques Ele tem que perder Porque se ele não perder Para os outros tanques No X1, velho Ele vai chegar muito quebrado, tá Porque ele é tanque E tem um alcance um pouco mais longo Então a vida dele deve ser reduzida Ou o dano dele deve ser um pouco reduzido, beleza E essa super dele, mano É quebradíssima, tá Impedir o dano dos adversários aí É muito quebrado, mano E ele ainda reflete, né E é engraçado o reflexo aí Como se fosse aquele negócio Aquela fitinha de filme, né Com relação a essa skin, mano Diferente da skin do Fang Que me agradou Mesmo alterando ali o cabelo dele E um detalhezinho ali, né Me lembrou um pouco, na verdade A skin do Fang O Dragon Ball, tá, rapaziada Por isso que me agradou tanto Mas aqui o Buster, velho Essa skin não me agradou muito Para ser a skin do passe Eu acho que essa skin seria facilmente Uma skin de 49 gemas, tá, rapaziada Por isso não curti muito assim Essa skin Inclusive, eu digo para você Caso você esteja pensando em comprar Esse passe agora que vem Ou algum outro que virar Mano, eu acho que eu compraria Se você for free to play, tá, galera Eu guardaria as gemas Para, quem sabe, comprar o próximo Porque essas skins desse passe Particularmente não foram skins Tão, tão boas assim Ao meu ver, tá, galera A da Penny é boa Eu achei boa A desse Brawley Buster é ok Né, mas pode ser que no próximo passe Seja melhor Por exemplo Desse passe agora que a gente está Do Sam Eu achei a do Poco sensacional E a do Sam muito boa, tá Então, eu achei as duas skins Desse passe atual Valem mais apenas Mais apenas do que a do passe Que virá, tá, rapaziada Então, se você é free to play Eu aconselharia Caso você já tenha gemas Comprar esse passe agora Porque essa skin do Poco É top demais E a skin do Sam Também, Imperador É muito boa, tá Já as duas do próximo passe São Boa e ok Na minha opinião, tá, galera Outras skins Não temáticas, né Do Ash Pizza Yolo, tá Da Liga de Clubes Da Genet Bacaninha, tá, galera Da Genet Não muito mais do que isso Do Squeak Que é boa Tá, eu curtei essa skin Do Squeak Na minha opinião As três melhores skins A do Squeak Tá no top 3 Da Colette também E nós temos aí, mano Essa skin do Daryl Que é a comunidade de Sean Um pouquinho Porque Ela é um recolo Na verdade De um skin Que a Supercell Já nos deu, mano Então, bicho Eu acho um pouco Vacilo Mas, assim A gente tem que observar também Que é a skin gratuita, né Então, não tem o que falar Porque, na verdade Eu acho que se fosse paga Ninguém ia comprar A não ser que fosse Por pontos estelares, né Então, quem tem muitos pontos estelares E é colecionador Iria comprar Assim como a gente Comprar do Bale Mago Vermelho, né Como é de graça Não é tudo bem, rapaziada Aqui Basicamente vai falar Sobre os gears, tá, rapaziada Que Foi todo remodelado E a gente vai ganhar Muita moeda, velho Eu tava tentando fazer o cálculo Pra mim, pelo menos Que eu tenho Muita engrenagem Muita ficha de sucato Iria dar mais de 60 mil moedas Fazendo o cálculo De acordo com O valor De um gear E também De moedas Lá através das moedas De cube, tá, rapaziada Então, fazendo ali O comparativo Daria mais de 60 mil moedas Mas eu acho que Eles não vão dar Isso tudo pra gente, tá Lembrando que agora Não vai ter níveis Das engrenagens, tá, rapaziada E a gente vai poder Comprar pra qualquer brawler Não vai ter essa Mais de mim Nas caixas, tá Mas, pessoalmente Através das moedas E vai ter Essas três Raridades Beleza, galera Botão de denúncia Era o que a gente Pedia muito, tá E vai chegar aí Pra o League Sei lá Somente É apenas o começo Tá, rapaziada Então Eles estão de olho aí Eu queria que Mais um teste, tá, rapaziada Pra ver Como é que vai ficar Né Se realmente Vai ter muito fake Nessa denúncia, né Realmente É um período de teste A gente precisa ter paciência Com isso Porque é bem complicado Mesmo, beleza Agora vai entrar nessa Parte de spots E eles estão aí Como eu falei Com o chapéuzinho Do Star Park Mano, eu tô achando Muito estranho Aí tem, velho Eu acho que a atualização Dezembro vai ter Alguma coisa a ver Com Star Park, né Lembrando que Assim como foi no ano passado A gente vai ter Algumas premiações Pra gente assistir também Beleza, galera Eu vou pular aqui Só pra mostrar pra vocês O mais importante O mais importante A gente vai ganhar Tanto skin Como pins E spray Beleza, rapaziada Vai ser a skin Da Tara Dessa vez A Tara ali Com um espírito De Ems Tirando foto Dela mesma Tá, rapaziada Mano, isso daí Eu achei bem bacana Tá, dessa atualização A gente poder Ter o mesmo brawler No modo amistoso Beleza, rapaziada Eu acho que pode ser Bem interessante Pra gente fazer Minigame, tá E agora a gente vai poder Comprar qualquer acessório Qualquer Star Power Diretamente ali No brawler Lembrando um pouquinho A época que a gente Comprava qualquer skin Ali do brawler Sem precisar Esperar nada Ali na loja Beleza, rapaziada Vai dar pra praticar Com brawlers Que a gente não tenha Também E mano O último anúncio Foi o sorteio Dessa skin Do Frank Grom Por parte dos Criadores de conteúdo Né, rapaziada Aí eles estão Finalizando E pedindo a opinião Da gente Com relação Ao que a gente achou E pra finalizar A Paula vai falar Vai ter em dezembro Né, o próximo anúncio Eles vão estar Na final aí Mundial em novembro E au revoir Beleza, galera Bom, essa atualização Mano, foi bacana Ao meu ver Tá Mas eu entendo Quem já tá abusando Um pouquinho com o jogo De não vir muitas novidades Que vai falar Que realmente Essa é uma atualização Básica Que veio mais do mesmo Então, veio novidades Mas essas novidades São novidades padronizadas Né, que são Novas skins Um novo passe Com uma skin bacaninha No T1 Né, o novo brawler Um skin no T70 Beleza, galera E no mais vai ser isso Né, vai ter um desafio Com um skin Né, nessa atualização Na verdade A gente vai poder ganhar Até três skins Gratuitamente Que é a skin do Brock Através do desafio A skin da Tara Assistindo o Mundial Né, e palpitando ali Interagindo E também a skin Do Daryl Megabox Pelo menos Um skin gratuita Você vai ter Né, certeza Além de alguns presentes Que eles informaram Que a gente teria Beleza, rapaziada Então, é isso Né, particularmente Me agradou até Essa atualização Tá, galera Com relação às skins As skins que mais me agradaram Foram a da Colette A do Squeak E a da Penny Talvez nessa ordem aí Tá, eu acho que É nessa ordem aí Do resto ali Foi mais básica Tá, galera Inclusive eu acho Que a da Jane Vai ser barata Do Squeak Que pode ser um pouquinho Mais cara, né Apesar que ele é um Brawler Que a galera Não curte tanto jogar Assim Mas eu acho Que a do Squeak Pode ser um pouquinho Mais cara Porque ela é um pouquinho Mais detalhada Aparentemente Tá, rapaziada Da Penny É de que eu não passo Então não tem um valor De acréscimo ali Mas a skin da gente Eu achei mais básica Assim como a skin do Brock Beleza Que vai ser através Do desafio Beleza, rapaziada Então, é isso Espero que você tenha curtido Deixa a sua opinião Nos comentários também Quais foram as skins Que vocês mais curtiram Diz aí pra mim Se é as mesmas Que eu curti também Beleza, galera Então é isso Um abraço E até a próxima Valeu Tchau